A sede da Canção Nova recebeu neste fim de semana o encontro da Juventude Diocesana de Lorena. O grito da juventude do Papa ecoou na Diocese de Lorena. O motivo foi a Jornada Diocesana da Juventude, realizada neste domingo na sede da Canção Nova e trouxe quem participou da JMJ em julho do ano passado. Depois a gente veio mais alegre, mais confiante em Deus. Eu senti na Jornada uma confirmação que eu precisava no meu coração, de algo que Deus já havia me pedido. Então a Jornada foi um sinal de Deus na minha vida e na minha vocação. E também quem não foi ao Rio de Janeiro. Eu acompanhei pela mídia todo o percurso da Jornada, os eventos, a pregação do Papa Francisco, belíssimo, e o que disseminou na juventude. As Jornadas Diocesanas devem acontecer no mundo todo, todos os anos. Uma forma de reanimar os jovens e prepará-los para a Jornada Mundial. Aqui na Diocese de Lorena, a jornada também teve um outro objetivo, promover o encontro dos jovens com o bispo recém-chegado. É o primeiro que eu encontro os jovens aqui da nossa Diocese de Lorena. É um grupo cheio de vigor, de energia. E é um pouco a caminhada que continua do grande movimento que acontece no mundo todo, com o encontro com o Papa, e nós tivemos um encontro no passado. Então é uma tentativa de manter aceso a chama, o vigor dos nossos jovens. Ao longo do dia, a programação foi direcionada pelas frases do Papa Francisco na JMJ, e teve momentos de louvor, oração e pregação. Nós sabemos que as palavras do Papa Francisco, nesse início do seu pontificado, tem sido muito inspiradora, não só para a juventude, não só para a igreja, mas para o mundo inteiro. Ele tem conquistado com suas palavras simples, porém incisivas, o coração de muita gente. Para quem participou deste dia de testemunho de fé, fica o recado do que vale a pena para a juventude do Papa. Vale a pena ter uma vida não fechada em si, mas que se gasta, que se lança, que acredita. Isso vale a pena.